A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 18 anos e uma trajetória de muito sucesso no esporte. José Vicente, judoca da Academia Yamate há 8 anos, desponta no esporte que conheceu através de um projeto social. Eu comecei a fazer judô através de um projeto social daqui da Associação de Judo e Yamate, que começou com o projeto Esporte para a Vida. Isso foi há 8 anos atrás, em 2006, se não me engano. E eu comecei porque eu gostava de esporte de luta, no começo eu queria fazer para brigar, apanhava muito. O judoca de fala mansa e muita timidez vem conquistando cada vez mais títulos. Em sua conta, constam medalhas em brasileiros, Olimpíadas escolares e campeonatos internacionais. Sua última conquista foi o terceiro lugar no sul-americano que aconteceu na Argentina. Comecei a despontar em 2011, que foi a minha primeira medalha no brasileiro, que eu fiquei em segundo lugar. Aí já em 2012 eu fui melhorando mais, no brasileiro sub-21 eu fiquei em quinto. Aí nas Olimpíadas escolares eu já fui campeão, aí que foi no ano que no final do ano teve uma seletiva que eu entrei para a seleção, esse ano. Aí esse ano eu continuei sempre treinando forte, aí esse ano eu já fui campeão brasileiro, já consegui uma medalha na competição na Rússia, essa é a mesma que eu vou participar agora, e depois eu fiquei em terceiro lugar no sul-americano. Para mim eu fiz uma boa competição, não foi o resultado que eu queria, porque na semifinal eu perdi para um equatoriano, mas não perdi porque ele foi melhor do que eu perdi, para mim mesmo, assim, no meio da luta eu me desconcentrei, assim, acabei dando uma bobeira e perdi, mas eu fiquei feliz com o meu resultado, e espero que não aconteça de novo o que aconteceu lá, e vamos para a próxima. E para fazer bonito e trazer cada vez mais títulos, o judoca tem uma rotina dura, com treinos bem puxados. Eu treino aqui, na academia, das 3 até as 5 e meia, depois eu treino na Biosete, que é um patrocinador meu que me deu lá musculação, fisioterapeuta, essas coisas, tudo que eu faço é lá, negócio, questão de médico, eles me ajudam lá, então, à tarde eu vou para lá, malho lá, aí depois eu volto para cá para fazer aula de judô normal, treino mais ou menos umas 5 horas por dia. O atleta se junta à Seleção Brasileira Sub-21 de judô para participar de competições na Europa, e suas expectativas são as melhores. Eu vou disputar duas competições lá, uma na República Tcheca e outra na Alemanha, espero que eu tenha um bom resultado, e que eu vou fazer, vou representar o Brasil, o meu estado com muita força de vontade. E aí E aí E aí O que é isso?